Uma pessoa que não viaja mais de jeito nenhum, de jeito algum, tem medo de andar de avião, salavip não é pra mim. Então, a pessoa não vai andar de avião, não vai voar, não tem salavip porque não vai usar, e tem um cartão, por exemplo, do Bradesco Visa Infinity, que o gerente do banco deu pra ele, ou pra ela, um cartão Visa Infinity. Se você não viaja, você não vai usar salavip. Pra que você quer um cartão que pontua dois pontos por dólar gasto, pagando uma anuidade de quase mil reais, se você não usa nenhum benefício que o cartão preto te dá? Muitos têm aí o interesse de ter um cartão bom voltado para maiores limites. E a gente, como que é André? Leandrão, acho que o meu pai quer um Ducks, papai. O seu também tá chegando, que eu fiquei sabendo, né? O seu, acho que o mês que vem, já pega também. Parabéns aí, viu? Então, gente, muitas pessoas buscam pelo cartão de crédito, e sem muitos conhecimentos, acabam pegando de qualquer jeito, sem saber pra que caminho que eu vou, né? Ocorre que, quando você dá um tiro errado, você pega o primeiro cartão errado, e você acaba enchendo a base da instituição, no caso, com esse limite que você pegou, então, acaba dando dificuldade pra você receber um cartão melhor, né? Então, o que que vem acontecendo? Muitas pessoas, é aprovado a um cartão porcaria. Um cartão internacional, um cartão gold, com limite de 10, 15, 20 mil reais. E lógico que a pessoa fica feliz. Nossa, eu fui aprovado no C6 Bank com 20 mil de limite. Eu fui aprovado no BRB, eu fiz a proposta, tal, fui aprovado e peguei um plátino com 25 mil de limite, né? Então, o que acontece? Outro exemplo. Ah, fui aprovado no C6 Bank, o gold, o plátino, desculpa, com 25 mil de limite. Nossa, máximo, tal. E aí, as pessoas acabam tentando pedir outros cartões de crédito por outras instituições melhores e são negados. E são negados e não entendem por que que tá sendo negado. Se eu já tenho um cartão bom aprovado por uma instituição financeira, por que que eu estou sendo reprovado, então, perante ao outro banco? Então, o que acontece? A gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer uma solicitação de crédito de um cartão, eu saber se esse cartão de crédito tem o meu perfil. Porque, antigamente, nós não sabíamos diferenciar isso. Se nós pegarmos alguns anos atrás, se o banco dava pra gente um cartão com 1.500 reais, 2 mil de limite, num cartão em standard, nós sentimos felizes, né? Porque nem o gerente de banco sabe. Nem o gerente de banco sabe diferenciar benefícios de cartão de crédito. Raro um gerente saber detalhe por detalhe do cartão de crédito. É raro, né? Então, o que acontece? Quando eu busco por um cartão de crédito, eu tenho que saber se esse cartão que eu estou buscando, ele atende o que eu quero, os requisitos para o meu perfil. Vou dar um exemplo pra você. O Clóvis. O Clóvis, ele é um cara que vocês sabem, que eu sei, que ele viaja bastante. Concorda comigo? Clóvis viaja umas 5 vezes por ano, 6 vezes, 7 vezes por ano. O Clóvis, ele tinha um cartão. Ele tinha um cartão. Ele tinha um cartão do Cicred Black. Que pra ele, naquele momento, era maravilhoso. Pontua 2 pontos por dólar gasto. O spread de 1% internacional. Validade dos pontos, 24 meses. Transfere para a TAM Azul Smiles. E tinha uma anuidade ali de R$ 69,00 por mês, neste cartão. Para o Clóvis, que viaja bastante, o Cicred atendia ele em qualquer salavip do Lounge Key. Certo? Só que, quando o Clóvis viajava pra fora do Brasil, ele tinha acesso ao Lounge Key, naquelas salas que atendia o cartão daquele cartão. Conceito Lounge Key. Só que o Clóvis, por ele viajar mais, e ele juntar mais milhas, esse cartão do Cicred não é o perfil dele. O cartão do Cicred não atende o perfil do Clóvis. Por quê? O Clóvis é um cara que junta muitas milhas, viaja bastante, viaja bastante. Para ele, o cartão que era bom, que é um cartão ideal para ele, nas condições para tentar isentar a anuidade, não pagar a anuidade dos cartões, seria, nos dias de hoje, o cartão Limited, Visa Infinite do Santander, com acesso grátis ao Lounge Key e Dragon Pass, ou um cartão voltado à isenção de taxas. Foi o que ele fez. Ele foi para a busca do cartão, que é o melhor para ele, que é o América Express, americano. Não cobra spread, não tem taxas, a pontuação dele é máxima, atingiu já a pontuação máxima do cartão, ele viaja, usa o cartão, não tem spread, ou seja, ele deixa de pagar tarifas, taxas para o Brasil, e não paga nem nos Estados Unidos, porque o cartão é isento de tudo isso. Então, neste caso, ele fez muito bem. Ele está dentro das condições normais de ter um cartão bom. Um outro exemplo, uma pessoa que não viaja mais de jeito nenhum, de jeito algum, tem medo de andar de avião, sala VIP não é para mim. Então, a pessoa não vai andar de avião, não vai voar, não tem sala VIP, porque não vai usar, e tem um cartão, por exemplo, do Bradesco Visa Infinity, que o gerente do banco deu para ele, ou para ela, um cartão Visa Infinity. Se você não viaja, você não vai usar sala VIP. Para que você quer um cartão que pontua dois pontos por dólar gasto, pagando uma anuidade de quase mil reais, se você não usa nenhum benefício que o cartão preto te dá. Aí, para esse perfil dessa pessoa, o ideal é o quê? Ter um cartão com cashback. Porque não viaja, não tem sala VIP, praticamente não junta milhas, não sabe fazer isso, não quer aprender. Qual é o melhor? Um cartão com cashback. E qual que eu pego? Baseado ao perfil de gastos. Quanto que você gasta por mês? Ah, eu gasto mil reais. Gold do original. Eu gasto dois mil reais. Plat do original. Eu gasto seis mil reais. Black do original. Mas eu não quero, Leandro. Eu não quero cartão que me obriga a gastar X valor por mês para não pagar anuidade. RAP Gold. Fui reprovada. Pedi, fui reprovada. Banco Inter Gold, Banco Inter Plat, Banco Inter Black. Não tenho anuidade. Ah, mas eu pedi, o Inter não aprovou. XP viz infinito. Um por cento de cashback, sem anuidade. Para sempre. Então, cada perfil, você entende baseado naquilo que você faz. Um por cento de cashback Ganz